Olá aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso Guia para Iniciantes aqui de Europa Número 4+, que eu perguntei a vocês comigo. Galera, os primeiros episódios foram um sucesso, né, eu acho que eu já consegui passar bastante conteúdo pra vocês, em particular no último episódio nós falamos bastante sobre os estados, demos uma pegada de novo na parte militar, passei sobre os advisors, enfim, né, nós vimos bastante, várias mecânicas, né, explorar, enfim, controlar piratas e tudo mais. Então, vimos várias mecânicas aqui dentro do Europa Número 4 e neste episódio nós vamos continuar a nossa campanha, eu vou abordar aqui um pouquinho sobre as missões e a gente vai deixar o jogo rolar um pouquinho também, tá bom? Então, bora pro vídeo, galera. Ok, galera, eu estou aqui com Portugal, né, como vocês sabem, e galera, uma das... bom, a gente vai abordar isso aqui mais pra frente, deixa de lado aqui, peraí. Vamos colocar um pin nisso. Galera, é o seguinte, tá? O que que acontece? No último episódio, nós colocamos nossos navios pra patrulhar, pra patrulhar não, perdão, pra explorar nessa região, nós vimos como que a exploração funciona. Alguns de vocês me perguntaram, ah, cara, eu não tenho essa opção pra explorar, será que é porque tá faltando alguma DLC? Cara, provavelmente é, tá? Tanto a parte aqui de multiple, tá? Tanto a parte aqui de multiple, quanto multiple de force, tá? Salvo engano, essas mecânicas são da DLC Art of War, que é, assim, é quase impossível jogar Europa Universalis 4 sem Art of War, ele tem várias mecânicas que você precisa muito, tá? E tem algumas outras mecânicas também que nós vamos ver pra frente, que são da Common Sense, são as duas DLCs principais, tá? Eu provavelmente vou fazer um vídeo sobre isso, quais são as principais DLCs de Europa Universalis 4 que você precisa, tá? Essas, com certeza, são elas, e depois vem outras DLCs com algumas outras mecânicas um pouco mais específicas, tá bom? Mas, basicamente, você precisa da Art of War e da Common Sense, tá bom? Ok, galera, dito tudo isso, vamos continuar nossa campanha aqui? E a primeira coisa que eu queria abordar nesse episódio é a parte de missões, tá, galera? Essa árvore aqui de missões, até porque nós já completamos uma aqui, então eu quero mostrar pra vocês como que isso aqui funciona mais ou menos. Galera, é o seguinte, tá? Entenda uma coisa, você, você aí, entenda uma coisa. Missões, elas não são uma mecânica, tá, desde o início do Europa Universalis 4, elas foram criadas depois. Por quê? Eu já comentei em outros vídeos, né, que eu não uso missões porque eu sou jogador antigo, então não estou habituado, enfim, eu não uso porque não uso, basicamente. Mas elas foram criadas com o seguinte objetivo, Europa Universalis 4 é um jogo sandbox, o que isso quer dizer? Quer dizer que você entra com Portugal e todas as suas ações vão influenciar no mundo, certo? Só que em particular você pode fazer o que você quiser. Eu posso pegar Portugal aqui, por exemplo, e ao invés de colonizar as Américas, colonizar a Austrália primeiro. Eu posso pegar Portugal e formar o Japão, por exemplo. Eu posso pegar Portugal e adquirir a minha, e mudar a minha religião, né, que é católica, mudar ela para, sei lá, para Shinto e daí fazer um One Fate, transformar todas as províncias do mundo em Shinto. Enfim, as possibilidades são infinitas, tá? Você pode fazer basicamente o que você quiser. Você pode pegar Portugal e simplesmente fundar reinos coloniais e controlar o comércio mundial. Você pode fazer isso, né? Então, basicamente as possibilidades são infinitas. O que que acontece, galera? Muita gente ficava perdida nesse meio, sem saber o que jogar. O jogo já tem muitas mecânicas, né? E além disso, não tem um objetivo específico para a pessoa tentar seguir aquele objetivo. E aí entram as missões. Meu Deus, isso tudo para falar que daí entraram as missões. Mas é isso, galera. E daí entram as missões. As missões, elas são um guia, mais ou menos, tá? Para jogadores, no geral, né? Você pode usar ela como guia. O pessoal mais avançado, o pessoal que joga isso em um nível muito alto, usa as missões para uma forma de exploitar mesmo o jogo, certo? Uma forma de tirar vantagem das coisas que eles estão fazendo. Eles têm um certo objetivo, então eles pegam determinada missão, porque aquilo ali vai ajudar, vai acelerar o processo dele naquele objetivo. Só que, em particular, a função primária das missões aqui é de guiar o jogador. Como que guia o jogador, Waka? É o seguinte, olha só. Por exemplo, essa missão que nós completamos aqui, o que ela precisa? Eu tenho que colocar o mouse aqui na interrogação. Ali fala, ó. Você tem que... A opinião de Inglaterra em relação a Portugal tem que ser de pelo menos 100, tá vendo? Eu tenho que estar aliado com a Inglaterra. E algumas outras coisas ali, né? Não pode ser rival, né? E ela não pode não existir, né? Na Inglaterra. Mas, enfim, se a Inglaterra existe e todas aquelas outras ali acontecem, eu posso clicar nessa missão pra eu cumprir ela. E, em particular, eu vou ganhar 100 de opinião, né? Em relação à Inglaterra. E eu vou ganhar claims na área da Galícia e da Astúria. Galera, agora isso aqui é um conceito importante, tá? Primeiro, o que que é área, né? O que que é área? Bom, se eu clicar aqui em Lisboa, por exemplo, eu vou abrir essa telinha aqui, né? Que é a telinha da minha província. Mas, em particular, se eu clicar aqui em Alantejo, espero que eu esteja falando correto, tá, galera? Se algum português estiver aí ou estiver falando o nome das suas províncias errado, o nome das suas regiões errado, por favor, eu peço mil desculpas. Deixa aqui nos comentários como que se pronuncia, que eu vou tentar falar da maneira correta, tá? Então, nós clicamos aqui em Alantejo, tá vendo? E repara que toda essa região aqui brilhou, tá vendo? Quer dizer que Lisboa, né? A província de Lisboa pertence à região de Alantejo, tá vendo? Então, isso aqui é interessante, é importante de se entender. Uma outra forma de ver, né, galera? Repara que no meu mapa, ele tem... Se você tá usando os mesmos modos gráficos... Isso aqui são modos gráficos, tá, galera? O link tá aqui na descrição pra quem quiser usar os mesmos. Mas repara que tem uma borda, né? Tem essa borda escura aqui, que indica fronteira contra a nação. Mas tem essa borda um pouquinho menos escura aqui, né? Mas ainda escura, que indica a diferença de regiões. As diferenças de província, a borda é bem mais espalhada, tá vendo? Bem menos escura, tá vendo? Então, essa borda aqui, ela também me indica uma diferença de área, né? De região. Outro jeito que dá pra ver isso, galera, existe um Map Mode, que é esse Map Mode aqui, o de regiões, tá vendo? Esse Map Mode de regiões aqui... Aliás, perdão, não regiões, de áreas, tá? Esse Map Mode de áreas aqui, ele me mostra exatamente quais são as áreas do mapa. Então, temos a área de Castilha, a área de Leão, a área de Astúrias, que é a da missão, lembra? A área da Galícia, que é a da missão. A área de Beiras, a área de Alantejo e essa área aqui de, sei lá, do Marrocos. Enfim, tem várias áreas aí, tá vendo? Além disso, você também divide o mapa em regiões, regiões de Magreb, regiões da Anatólia, regiões de Balcãs, Rússia, Rússia, Alemanha do Norte. Enfim, você consegue também fazer essa divisão aqui. Essa divisão é um pouquinho mais importante mais pra frente, né? E uma última divisão também, que é bem interessante também, é a divisão colonial, colonial de comércio. Então, você tem o Iberian Charter aqui, você tem o Catalan Charter, você tem o Magreb Charter e assim vai, certo? Do que mais pra frente, quando nós estivermos colonizando, vai ser extremamente importante pra explicar alguns conceitos. Então, você tem esses Map Mods que vão te ajudar a entender quais regiões são. Galera, nesse momento, né, nesse momento, se eu clicar aqui, eu vou receber clãs permanentes, clãs permanentes, repara, clãs permanentes na área da Galícia. Então, eu vou clicar aqui, certo? Cliquei, eu deveria ter mostrado a opinião em relação à Inglaterra antes, né? Mas, enfim, agora já foi. Vamos clicar aqui em OK. E, galera, agora, abrindo o mapa, olha só, galera, isso aqui também é importante. Mapa Diplomático, quando você abre, né, em relação a Portugal, né, que a gente tá olhando aqui, repara que tem essas províncias aqui agora, tem um tracejado amarelo, né? Toda província, quando você tá com o mapa diplomático aberto, que tem tracejado amarelo, quer dizer que você tem clãs lá, né? Em particular, clicando na província aqui, por exemplo, de Orens, colocando o mouse em cima do meu clã, aparece ali, ó, tem um clã permanente. E o que é clã? Eu confesso que eu não tenho certeza se eu abordei isso nos dados anteriores, mas o que é o clã, galera? O clã é você clamar aquilo, é você dizer que aquilo lá deveria ser seu, dizer que você quer aquilo lá, né? Você tá clamando pra aquele território, né? Então, clãs, isso aqui também é importante, mais pra frente vão ter diferenças, clãs te dá objetivos de guerra, né? Em particular, te dá o objetivo de guerra de conquista. Como que eu sei disso? Clicando com o botão direito aqui, em cima de castela, e se eu fosse declarar guerra, né? Ah, tem que esperar passar um pouco. Teve que atualizar aqui o jogo, tá, galera? Tô, clicando com o botão direito aqui em castela, e indo em declarar guerra, repara que agora eu tenho um causos belli, né? Um motivo de guerra, de conquista, por essas províncias, né? As províncias, todas elas que eu tenho clãs, tá vendo? Em particular, são clãs permanentes. E o que quer dizer com esses clãs permanentes? São clãs que eles não se extinguem, eles não expiram, eles não depletam, certo? Eles vão ficar aqui pra sempre, a não ser que uma outra nação ganhe uma guerra de mim e me force a desistir desses clãs, né? A não ser que isso aconteça. Do contrário, eu consigo elaborar esses clãs. Galera, além do mapa diplomático também conseguir te mostrar clãs, né? Você também consegue verificar, por exemplo, aqui. Aqui eu estou clicando na França, tá vendo? Barry, e daí eu vou pro mapa diplomático, e repara que nesse lugar aqui, ó, tá verdinho, tá vendo, galera? Essas províncias aqui, em particular as províncias da Inglaterra, tá vendo? Tá verdinho. Isso aqui é também um motivo de guerra, tá? Porque isso aqui pertence a outra nação. Só que isso aqui, né, a França já considera parte do cerne dela, parte do core. Ela considera que ela tem um core ali dentro, né? Então, colocando o mouse aqui em cima, ó lá, ó. A França considera isso a ser parte das suas províncias core, das suas províncias cernes. Aquilo ali deveria ser da França e não da Inglaterra. É isso que a França acha, né? Então, isso aqui também te dá um motivo de guerra, né? É um motivo de guerra bem mais forte do que um clã, né? Depois eu tento mostrar as diferenças disso, mas basicamente é isso, tá, galera? Vamos despausar aqui, vamos deixar o jogo rolar. Olha só, meus soldados, né, que eu tinha construído aqui clicando no maisinho, eles apareceram aqui, certo? Então, eles já estão indo pra lá. Ah, antes disso, galera, olha só. Vamos tentar ir cumprindo as missões aqui. Geralmente eu não jogo cumprindo missões, tá, galera? Pra deixar claro. Eu vou tentar jogar aqui cumprindo missões nessa campanha, principalmente por uma questão aqui tática mesmo, tá bom? Tem uma missão aqui que é bem interessante da gente tentar fazer, que é essa aqui, ó. Ah, não, cadê? Isso aqui, total Navy Size de pelo menos 100%, né, do Force Limit. O que que isso quer dizer, galera? Neste momento, nós temos um máximo de navios de 22, eu posso ter no máximo 22 navios na minha frota total, né? E nós temos só 19, então eu tenho que construir mais 3 navios aqui. E uma forma interessante de construir navios, né, principalmente pra quem quer controlar com o comércio, é colocando mais navios de comércio. Em particular, esse navio aqui é o navio que tá protegendo o comércio aqui em Sevilla, ou seja, ele que tá me girando mais trade power aqui. Então eu vou colocar mais navios aqui, né? Só dá pra colocar dois por enquanto, por causa da minha grana, cada navio desse que custa 20, eu só tinha 40. Deixa esses navios aí acontecendo, tá vendo? Então, esses caras surgiram, eles vão vir pra cá pra treinar, né? Eles tão vindo pra cá, automaticamente eles entram no exército e já começam a treinar. Uh, isso aqui é importante, isso aqui eu vou mostrar pra vocês o que é. Uh, então, deixa esse cara ali chegar também. Gente, chega lá, por favor. Thank you very much. Ok. Então, aqui eles já estão treinando, né, galera? Eu acho que eu cheguei a comentar do Arm Profissionalist nos episódios anteriores, mas é bem importante vocês saberem, né, e eu reforçar isso, que é, quando você tem um exército inteiro, todo o seu exército, todo o seu Force Limit, treinando, você consegue subir o seu Arm Profissionalist muito rápido, né? E o Arm Profissionalist, além de dar aqueles bônus que eu acho que eu já comentei, uma das coisas que eu esqueci de comentar é, a cada cinco pontos de Arm Profissionalist, eu posso clicar nesse botão aqui, né? E esse botão aqui, em particular, ele vai reparar um pouquinho do meu Manpower. Isso aqui é uma mecânica extremamente útil nos dias de hoje, principalmente porque, antigamente, galera, os mercenários, né, eles não funcionavam em companhias, assim, você não precisavam, é... Você poderia contratar quase que infinidade de mercenários. Não é bem verdade isso, tá? Ele é vendedor do seu Force Limit, tudo mais, etc. Mas você poderia contratar muito mercenário, certo? O fato é que agora você tem que contratar companhias mercenários. Então, mudou bastante essa dinâmica aqui, e além disso, os mercenários ficaram bem mais caros, tá bom? Ok, então vamos pra essa parte aqui. O que aconteceu, galera? Eu coloquei, né, eu coloquei Granada como rival, certo? E olhando aqui, dá pra ver que Granada também me colocou como rival, certo? E o que que Granada fez agora? Granada me mandou um... Um insulto, certo? Não tem problema na maior... Rife, eu não sei o que é Rife em inglês, galera, eu confesso, com Portugal. E eu suspeito que a causa são os portugueses. Eu não sei o que é Rife, tá? Se alguém souber, deixa aqui nos comentários. Mas, enfim, isso aqui foi algum tipo de insulto que ele enviou pra gente, tá certo? Então, a partir do momento que uma nação te insulta, ou que você insulta uma nação, essa nação, ela te dá um motivo de guerra. Que é um motivo de guerra de mostrar superioridade. Então, eu poderia me levantar aqui e falar, ah, é assim? Então, tá bom. Vou te mostrar quem é isso aí que você me falou que é, certo? E, em particular, o show superiority, né, que é um insulto diplomático, esse caos velho aqui, ele dá 100% de expansão agressiva, só que, em particular, você não consegue pegar províncias com esse objetivo de guerra, né? É diferente do objetivo de guerra de conquista, que eu mostrei pra vocês lá dos clãs, certo? Você não consegue pegar província pra você, mas você consegue fazer várias outras coisas, como pegar dinheiro, ganhar potes monarcas desse cara, ganhar trade power, não, perdão, power projection, roubar o trade power deles, coisas desse tipo. Você tem várias opções aqui mesmo, só com esse Causus Belly aqui, né? Existe um jogador famoso, americano, chamado Arumba, ele gosta bastante desse Causus Belly aqui, ele gosta bastante de forçar esse Causus Belly aqui, principalmente no início do jogo. E realmente traz vários pontos interessantes aqui pra gente no início do jogo. E também você tem 75% de custo para a revocação de cor, ou seja, se ele tivesse um clã em mim, ou um cor em mim, né? Assim como a França tem na Inglaterra, ou assim como eu tenho em Portugal, eu poderia mandar ele fazer, eu poderia mandar ele tirar esse cor, falar, olha, desista desse clã, esse clã não é seu, mas deixa quieto aí e segue a vida, né? Então custaria 75% do que normalmente custa, né? 100% é o que normalmente custa, 75% é um desconto de 25 aí, pra fazer esses tipos de coisas. Então, é um Caus Belly bem interessante que as pessoas quase não usam, ok? E aqui, em Castela, só pra vocês olharem, se eu colocar o mouse aqui em cima, 100% pra tudo, tá vendo? Então, o Caus Belly de conquista, de conquista não, perdão, de clã, né? De um clã normal, conquista de um clã normal, né? Ele é bem pior em determinadas coisas do que o Caus Belly de Show Superiority, né? Só que, em compensação, o Caus Belly de conquista me deixa conquistar províncias, me deixa conquistar territórios, o Caus Belly de Show Superiority, ele não me deixa, certo? Então, ok. Ah, deixa eu mostrar aqui como é que funciona, deixa eu chamar esse cara aqui de Marrocos de volta, tá? Cliquei com o botão direito aqui, tá, galera? Cliquei com o botão direito, cliquei em ok. Esse cara aqui voltando, vou mandar um insulto aqui pra esse cara aqui, eu acho que o insulto tá em relações, é, exato. Mandar um insulto. Então, eu posso mandar um insulto normal, isso vai diminuir em 50 a minha relação com o Granada, né? Basicamente isso. Eu vou gastar 5 de Prestígio, né? Aliás, perdão, eu não vou gastar nada, mas eu vou perder 50 de opinião em relação a ele. Em particular, as nações que são inimigas de Granada vão começar a gostar de mim. Eu posso mandar um insulto bem forte, né? Eu posso mandar um insulto bem mais forte. E, em particular, vai dobrar a perda de opinião, né? E também vai fazer os inimigos dele gostar mais da gente, certo? Então, eu poderia fazer isso aqui, que Clemson, né? Em particular, que deve ser inimigo de Granada, vai gostar um pouquinho mais da gente. Faz muito sentido fazer isso, né, galera? Se eu fosse mandar no Marrocos aqui, por exemplo, né? A mesma coisa, né? Só que, em particular, o Marrocos me dá 10 de Power Projection. Por que você não dá? Hum... Interessante. Contra Granada, isso aqui não me dá Power Projection. Agora, contra o Marrocos, olha só, eu ganho 10 de Power Projection. Não sei exatamente qual é a diferença, galera, mas eu sabia, sim, que alguns insultos, né? Esse insulto, quando você manda ele um pouquinho mais pesado aqui, utilizando prestígio, né? Eu vou gastar 100 de prestígio pra fazer isso, me dá Power Projection. Em particular, esse insulto no Marrocos me interessa. Só que eu vou fazer de uma maneira diferente pra ser um pouco mais eficiente. Eu vou voltar a construir aqui minha Spy Network, hoje é dia 13, certo? Eu vou esperar o tique mensal, tá? Olha só, galera, a minha jogada aqui. E eu vou explicar o porquê que isso é mais eficiente. Dia 13, né? Nossos navios, eles terminaram de explorar. Deixa eu ver se tem mais alguma exploração pra ser feita. Eles ainda não pegaram de... Diz que terminou, mas não terminou. Agora sim. Agora terminou. Então, vamos ver se tem mais algum lugar pra explorar. Na verdade, tem. A costa, que é explorar a costa aqui agora, pra mim tá ótimo. Deixa ele explorando a costa, hein? Dia 13, né, galera? Perfeito. O que que acontece, galera? Agora, né, eu vou tirar... Lembra que toda a contabilização, né, ou pelo menos grande parte dela, é feita nos tiques mensais? Em particular, subir a rede de espionagem, ela também é feita de um mês pro outro, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse cara aqui de granada, que tá, de fato... Galera, eu geralmente jogo assim, eu vou continuar jogando assim, porque senão, eu acabo me perdendo no menu aqui, tá? Então, eu vou parar essa Spy Network aqui rapidinho, tá? O meu cara voltar, ele vai voltar em 4 dias. Ele voltou em 4 dias. Então, esse cara, eu consigo mandar ele aqui, mandar um insulto, pra ganhar os 10 de Power Projection. Vamos fazer isso. Ganhar os 10 de Power Projection. Eu falei essas coisas aqui sobre o Marrocos. Ok? Ele vai voltar em mais 5 dias, que ainda não virou mês, certo? E daí, eu consigo enviar ele pra cá, pra construir Spy Network de novo. Faca, porque que você tem que fazer assim? Basicamente é o seguinte, galera. Quando você manda um diplomata fazer alguma coisa numa nação, certo? Você não pode mandar outro diplomata lá por pelo menos um mês. Então, por exemplo, se eu tivesse feito alguma coisa com o Marrocos e quisesse fazer de novo, né? Igual aconteceu aqui, eu mandei um insulto pra ele. Se eu quisesse, por exemplo, agora, oferecer acesso militar, eu teria que esperar um mês pra conseguir mandar de novo. Então, por isso que eu tirei o cara de Granada, né? Mandei pra Marrocos e agora eu vou voltar o cara de Granada pra construir uma rede de espionagem, né? Assim, eu não vou perder o tique mensal de rede de espionagem. Eu não sei se ficou claro isso, isso aqui é um pouquinho mais avançado, né? Mas é importante saber. Galera, vamos deixar novo cardeal pra Aragão, legal, melhorando nossa relação com Roma, né? Quando o Papa, né? Quando Roma, aqui, controla a Cúria, né? Geralmente, ele sai distribuindo um monte de cardeal por aí mesmo, porque é bem comum, né? Vamos ver se ele vai me dar um cardeal aqui, já que eu tô melhorando a relação com ele. Vamos ver se isso vai acontecer, né? Tomara que aconteça, o que acontecer é a vida. Deu um cardeal lá pra Áustia, pra mim, aparentemente o cara não tá muito interessado. Aconteceu alguma missão aqui, né? Algum evento, né? Galera, conforme você vai pegando um pouquinho mais de experiência no Europa Universalis 4, você descobre que não é, assim, vital você ler os eventos, como é no Cruzeiro da Skin, por exemplo, né? Aqui é muito mais, você tem que reagir, você tem que pegar alguma coisa que faça sentido pra você. Por exemplo, eu quero ganhar um explorador com 5 de tradição ou eu quero ganhar 50 pontos administrativos? Bom, 50 pontos administrativos são muito melhores do que exatamente um explorador, tá, galera? Explorador é esse cara aqui, né? Que consegue explorar as regiões e tudo mais, controlar navios, né? 50 pontos administrativos são maravilhas, assim. 50 pontos administrativos, por favor. Meu Carlos Belli tá expirando, né? Uma coisa que eu acabei não mostrando pra vocês, o Carlos Belli tá aqui, ó. Cadê? Aqui. Certo? Não, não, tá aqui, ó. Perdão, galera. Tá aqui, ó. Insulto diplomático contra ele, né? Isso aqui vai expirar em março de 46, né? Eu tenho os Carlos Belli aqui de conquista, né? Contra a Castela. Eu tenho o Carlos Belli aqui de humilhar um rival, né? Contra o Marrocos. Isso aqui não vai expirar porque ele é meu rival e tudo mais. E ele me xingou, provavelmente, ele me mandou um insulto. E eu tenho também aqui de humilhante contra a Clemson. Será que se eu declarar guerra contra a Clemson vai aparecer um Carlos Belli? Vai, olha só. Certo? E olha tudo que dá pra fazer. Em particular, eu ganho 125% de prestígio pra fazer essas coisas. Esse Carlos Belli aqui de humilhante rival é muito interessante, tá? A gente vai tentar usar ele. A gente vai tentar usar ele. Deixa eu ver. Clemson é aliado de quem? De Jeded. Na verdade, dá pra fazer uma guerra aqui. Talvez no próximo episódio a gente faça uma guerra aqui contra a Clemson só pra eu mostrar como funcionam esses Carlos Belli com vocês, galera. Vai ser interessante isso. Clemson é uma nação bem mais fraca do que eu, tá? A gente vai fazer isso aqui. Eu vou utilizar esses Carlos Belli aqui no próximo episódio. ok? Vamos só esperar aqui. Eu vou aumentar um pouquinho a velocidade, galera. Eu quero que isso aqui chegue a 20. Porque quando ele chegar a 20, eu vou conseguir fabricar Clems. Tá aqui, ó. Fabricate Clems. Tá vendo? E eu quero mostrar como que isso funciona, onde você pode fabricar Clems, coisas desse tipo. Só esperar isso aqui chegar em 20 pontos. Nosso explorador terminou de novo de explorar a costa. Legal. Vamos ver se tem mais algum lugar pra ele explorar. Eu sei que não, tá, galera? Mas eu quero mostrar isso pra vocês. E de fato não tem, certo? E por que que não tem, Waka, já que tem um monte de território aqui que não tá explorado? Pelo seguinte, galera. A exploração, ela é baseada no seu Colonial Range. Que é um Map Mode que dá pra você abrir se não me engano aqui. Aqui, Colonial. Tá vendo? Coloquei ele aqui. Eu gosto de clicar nele aqui. Fica mais fácil. E, em particular, né? O que que acontece? Esse Colonial Range, ele dita até onde você consegue chegar, né? Olha só. Repara que essa província aqui, ela tá verdinha quando eu habilitei esse mapa e essas províncias aqui estão vermelhas. O que que acontece, galera? O verde é até onde eu consigo explorar e até onde eu consigo colonizar, certo? Então, verde eu consigo explorar e colonizar. E, em particular, é onde eu consigo fazer Core também. Mas isso vai ser um conceito que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Então, colonizar, explorar e fazer Core, né? A parte vermelhinha aqui é onde eu simplesmente consigo somente explorar. Eu não consigo ir mais adiante do que isso, né? Obviamente, se eu colocar uma unidade aqui e essa unidade tiver um conquistador, que é uma coisa que a gente ainda não tem, né? Eu preciso da Quest do Novo Mundo pra fazer isso aqui. Mas, enfim, se eu colocar um exército aqui e ele tiver um conquistador, aí ele consegue andar em todo o continente africano aqui tranquilamente, né? Mas, no caso contrário, por vias navais, eu só consigo chegar até aqui. Então, Arca, o que você tem que fazer pra você conseguir explorar mais regiões, né? Basicamente, você tem que aumentar o seu Colonial Range. Vindo aqui na árvore de tecnologia, você coloca o mouse aqui, Colonial Range, né? Eu tenho 160 pontos nesse momento. E pra aumentar, eu preciso, por exemplo, chegar em tecnologia 7, me dar mais 115 pontos de Colonial Range, certo? E, além disso, existem algumas ideias. Eu ainda não falei sobre ideias, mas, eventualmente, a gente vai chegar lá. Existem algumas ideias, por exemplo, clicando aqui, a parte de exploração, né? Tem uma ideia aqui que te dá Colonial Range 50%. Se não me engano, tem outra ideia também que dá, mas eu não me lembro agora qual. Eu realmente não me lembro agora qual ou alguma combinação de ideias que dá. E também, geralmente, aparece um Advisor aqui, tá? Também te dá Colonial Range. Eu não tenho ele agora, mas é comum ele aparecer. Então, esses navios aqui, né? Eles estão parados, eles estão fazendo nada nesse momento. Então, eu vou colocar ele para, não para explorar, perdão, para proteger o comércio em Sevilla, para que a gente tire mais dinheiro aqui do nosso Trade Node, né? 4.51. Vamos esperar o próximo TIC, vamos ver se vai contabilizar os navios. Contabilizou, né? 4.69, tá ótimo, né? Já é alguma coisa ali. Para quem não tem nada, qualquer coisa é muito, certo, galera? Vou esperar os 20 pontos aqui que eu quero mostrar mais esse conceito aqui de criar Clans para vocês, galera. Let's go. 8.5. Ok. A 20.42. Galera, vocês que estão jogando, tá? Em algum momento, vocês vão se deparar com situações que subir a sua rede de espionagem demora muito tempo. Bom, existem diversos fatores que isso pode trazer a isso, mas colocando, minha dica é, coloque o mouse em cima desse negócio e daí você vai ver os modificadores, vai ver o que está acontecendo, né? Então, em particular, a Granada, por exemplo, tem uma redução de espionagem de 0.10%, tá vendo? Como ela é um rival, né? Ela é meu rival, eu consigo fabricar 25% mais rápido, né? E o... Por conta da distância que ela está em relação a mim, é multiplicado também por 0.99, ou seja, eu não estou multiplicando exatamente por uma vez, né? Ela está um pouquinho distante, ela não está fazendo exatamente fronteira comigo, então, por isso que tem aquele 0.99 ali. Então, coloque o mouse em cima e descubra o que está acontecendo. Bom, galera, é importante saber isso. Por exemplo, o Marrocos aqui está com 0.8, tá vendo? Porque ele está um pouquinho distante a mim também. Então, isso aqui é um conceito interessante de eu explicar para vocês, eu tenho absoluta certeza que vocês vão se deparar com o momento que a rede espionagem está demorando demais para subir, e a dica é coloque o mouse em cima e entenda o porquê, tá bom? Ok. Galera, é o seguinte, tá? Então, nós temos 20 pontos de rede espionagem em Granada e 20 pontos de rede espionagem em Marrocos, né? Vamos começar com o Granada aqui primeiro. O Granada tem essas quatro províncias, tá vendo? Clicando com o botão direito aqui e vindo em fabricar claim, repare que só aparece duas. Em particular, essa província aqui, que é essa primeira, e essa província aqui, que é essa segunda, certo? Repara. Não é assim que funciona? as outras províncias, essa aqui e essa aqui não estão aparecendo na minha lista, ou seja, eu não consigo fabricar um claim, não consigo clamar aquela terra pra mim. Por que que isso acontece, o Aka? Bom, a regra de fabricar claims, né, ela é bem simples no início do jogo, depois pode mudar um pouquinho, dependendo da ideia que você pega e tudo mais, mas no geral, tá? No geral, a regra é bem simples. Você pode fabricar claims em províncias que estão em contato com a borda com você, fazem fronteira com você, certo? Fazem fronteira com um vassalo seu, que tem um core em um lugar. Por exemplo, se a França fosse meu vassalo, né, eu poderia, por exemplo, e todo o território dela fizesse parte do cerne dela, fizesse parte do core dela, clicando com o botão direito aqui, colocando o mouse em cima, dá pra olhar lá se ela considera isso um core ou não, tá, galera? O outro jeito, apertando o mapa diplomático, quando não se considera um core, ele é pintado diferente, né, ele é tracejado assim, diferente, então consegue colocar o mouse e olhar. Mas o fato é, se a França fosse o vassalo de Portugal nesse momento, eu poderia, por exemplo, criar um claim aqui em Brestia, tá vendo? Então, essa é a regra principal, certo? Mas repara, em particular, essas duas províncias aqui, elas não fazem fronteira direta com as minhas nações, com as minhas províncias, né? Essa aqui ainda faz, ela faz fronteira com Celta, por causa, com Celta, 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 né? Ok. Com Celta, porque somente tem um estreito aqui, então, aqui eu ainda conseguiria, porque ela considera fazer fronteira com isso aqui, só que essa província aqui, ela não faz fronteira com nenhuma das minhas províncias, certo? Então, por que que eu consigo justificar nela, fabricar claims nela, e não consigo nas outras províncias? Bom, galera, a outra regra para fabricar claims é, você tem que ter, pelo menos, uma província, dividindo o mar com as demais províncias. Em particular, essas duas províncias aqui, elas dividem o estreito de Gibraltar, com Algarve e com Celta, tá vendo? Então, essas duas províncias fazem parte do mesmo mar, que Algarve e Celta, porque Algarve ainda pega um pedacinho desse mar aqui, tá vendo? Vamos supor que eu tivesse uma província aqui, essa província aqui fosse portuguesa, né? Então, daí, como essa província faz parte do Golfo da Alméria, né? Ou de Almeria, eu conseguiria justificar, por essa província aqui, e de fato eu já consigo por outros meios, que essa província aqui também divide esse mar, nesta província, nesta província, nesta província e nesta província, certo? Bem como eu poderia fabricar nessa, porque faz contato direto, nessa porque faz contato direto, né? Mas também nessa, porque essa aqui também dividiria esse mar. Em particular, talvez ela também esteja dividindo o estreito de Gibraltar, eu não tenho certeza. Na verdade, tá, porque aqui tá gritado pra mim. Então, ok, galera. Agora, galera, eu quero contar pra vocês o seguinte, você consegue fabricar claims por essa tela, né? E o outro jeito de fabricar claim é clicando na província e clicando nesse botão aqui. Aqui tá desativado, porque não é possível, ele não divide mar e nem fronteira, só que aqui é possível, né? Eu gosto muito de fabricar claims por aqui, geralmente agora, eu só uso esse lado aqui. Mas às vezes, quando eu não tô achando a província, eu venho fabricar claims mesmo e boa. A regra geral, galera, pra você fabricar claims, tá? Seus claims, pra você pensar nisso. A regra geral é, vá na província com o maior desenvolvimento, com esse maior número aqui. O que que significa esse número aqui? Toda província, ela tem um desenvolvimento administrativo, tem um desenvolvimento diplomático e tem um desenvolvimento militar, certo? A soma desses envolvimentos dá o desenvolvimento total da província. No geral, você quer províncias mais envolvidas, né? Porque, obviamente, províncias mais envolvidas vão produzir mais coisas pra você. Então, essa é a regra geral, vá na província mais desenvolvida. Mais pra frente, nós vamos ver, né? Que é interessante olhar se a província tem um forte, no caso aqui, dessa província aqui, ela tem um forte. Se isso vai ser estrategicamente bom pra você ou não, né? Eu vou utilizar minha regra geral aqui, agora, pegar na província de maior desenvolvimento, mas, provavelmente, quando nós estivermos em guerra contra a granada, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que isso aqui não foi a melhor decisão do universo, tá bom? Eu sei que não é, eu estou fazendo só pra seguir a regra que eu tô passando pra vocês. Então, vamos fabricar o claim aqui, ok? Fabriquei o claim, e agora, olha só quando eu abro o mapa diplomático. Aqui tá trancejado, tá vendo? Da mesma forma, galera, nós podemos fabricar claims aqui no Marrocos. Olha só a quantidade de províncias que nós podemos fabricar claims aqui, né? E, em particular, nós poderíamos fabricar claims na sua capital também, né? Galera, eu aconselho fortemente a não tentar pegar capitais de países logo de cara, tá? Pegue as outras províncias. A capital de um país, ela custa muito caro pra você pegar. Tanto em pontos de war score, que eu vou mostrar o que é pra frente, quanto pra fazer core naquele lugar, que eu também vou mostrar o que é mais pra frente. E também te dá algumas penalidades um pouquinho mais pesadas, de expansão agressiva e coisas desse tipo. Então, evitem clamar, né, de cara a capital, ou querer pegar a capital das nações. Geralmente, não é uma boa estratégia. Você quer pegar as outras províncias e depois a capital. Então, olhando aqui na nossa listinha, fabricar claims, né, esse númerozinho aqui, é a quantidade de desenvolvimento, o segundo melhor, a segunda melhor província seria a Garb, que seria essa aqui, né? Só que eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, galera. Vou apertar E e olhar. Garb, né, é uma província interessante, mas em particular, ela é uma província que contribui pro comércio do Trade Node de Safi. Tá vendo? Ela contribui pra esse Trade Node. Lembrando, esse Trade Node aqui pode ser interessante pra gente? Pode. Só que mais interessante ainda é o Trade Node de Sevilla. Então, pra mim, é muito mais interessante fabricar ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, certo? E, em particular, Tangiers, tá vendo? Tem um importante centro de comércio aqui, um entreposto comercial, certo? E o entreposto comercial, que ele é dado por esse quadradinho aqui, né, ele te dá diversos bônus comerciais em relação a uma província, em relação ao Trade Node. Então, eu prefiro justificar nessa província aqui, porque ela não vai custar tanto de War Score, repara, FES, ou FES, custa 20 aqui de War Score. Já Tangiers, né, tem menos desenvolvimento, é fato, mas já Tangiers custa somente 13, né, isso aqui me dá um número muito bom, que eu vou explicar como que funciona mais pra frente. Então, eu vou justificar aqui em Tangiers, pra mim faz muito mais sentido justificar nessa província aqui, certo? Certo, então agora apertando o mapa diplomático, tá lá. E repara que minha rede de espionagem, voltou 20%, né, eu gastei esses 20%, justificando guerras aqui, galera. Ok, o episódio ficou bem longo, nós jogamos um pouquinho, né, foi interessante aqui até, só que eu vou encerrar esse episódio aqui, no próximo episódio, eu vou tentar declarar a guerra em Clemson, né, eu vou mostrar conceitos de embarque, de tropas e coisas desse tipo, no próximo episódio, porque Clemson não faz fronteira comigo, então eu não consigo invadir por terra, né, eu tenho que invadir navalmente falando, eu vou ensinar você a comparar o seu exército com o exército do inimigo, a comparar a sua força naval com a força naval do inimigo, e também se vale a pena ou não declarar a guerra, enfim, utilizar mais ou menos os conceitos básicos, os guias genéricos aqui, que eu utilizo, para saber se vale a pena ou não declarar uma certa guerra, se eu vou ganhar essa guerra ou não, se essa guerra vai ser difícil ou não, certo? Galera, eu vou encerrar, no próximo episódio a gente promete muita coisa, eu realmente espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, se você tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma crítica, ao modo que eu estou tentando passar o conteúdo aqui para vocês, muito mais que um prazer vocês comigo, aquele abraço do Aka, e até breve. Tchau.